Salve aí galera do Firmezo Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, tamo começando o vídeo é um pesado E dessa vez aí tamo com o Voyaginho aqui na cor nova, mano, pintamos ele de branco Pintamos não, na verdade é um fundo branco que a gente deu no Voyaginho, o Voyaginho tá todo branco E a gente vai tá lixando aí, vai tá dando também a primeira lavada aí no Voyaginho A gente vai lixar o fundo, porque pra quem não sabe tem que lixar o fundo, ó, depois que você passa Fica bastante grosso, você tem que lixar, então eu tô aqui com meu pai lixando Olha o Voyaginho como que tá, ficou branco, cor nova Branquinho até que ficou da hora, né rapaziada, o que vocês acham? Deixa nos comentários se ficou da hora branco, se vocês preferem branco ou daquela cor que tava Mas provavelmente vai vir da cor que tava, né rapaziada Vou aproveitar pra gravar bastante vídeo com o Voyaginho dessa cor aqui Antes de tá pintando ele, deixando ele novo A gente vai tá lixando ali, e vamos tá passando uma água lavando ele com a cor nova, velho Porque a gente vai andar com ele com essa cor branca, por enquanto, até pintar E é isso aí rapaziada, olha aí como que tá, olha aí, tá branco Brancão, ficou top, eu curti demais Olha aí, a gente passou umas massinhas onde tinha buraco, tampou tudo, lixou Aí agora a gente vai pegar, vai lixar essa parte inteira Falta passar mais fundo aqui na parte de cima aqui, que não foi passado Nem aqui no capô, porque acabou rapaziada, acabou o fundo Não deu pra terminar E vamos lixar ali, ó Olha aí, vamos dar mais um tour aí pelo Voyaginho Olha aí como que tá a traseira A traseira tá bem mais branco do que do outro lado Mas por causa do sol também que tá batendo a claridade de lá Mas o fundinho ficou top demais Olha aí como que tá É isso aí rapaziada, vamos lixar Então rapaziada, vamos acompanhando o vídeo Vou posicionar a câmera, vou lixar aqui com meu pai aqui E é isso aí mano, vamos deixando muito like Vamos bater uma meta, 350 likes nesse vídeo pra fortalecer Vocês pediram aí a reforma do Voyaginho Então véi, gastei mó dinheiro pra tá reformando Pra trazer vídeos diferenciados pra vocês Então é isso aí rapaziada Se inscreva, ativa o sininho, compartilhe E é nóis mano, vamos acompanhando Se inscreva, ativa o sininho 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 I ignored all the lines Showing me turn to light Showing me turn to light Showing me turn to light I don't think about you Showing me turn to light 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 Tchau, tchau.